Alô, prima, ô prima Bernadette, tudo bem? Liguei pra te falar da novidade que eu me matriculei no curso de inglês. Ô prima, ai, dia, tu quer aprender a falar inglês, prima? Ah, mas tu não sabe nem falar o português direito e tu quer aprender a falar inglês? Mas tu vai querer matar o neurônio tudo, prima, tu vai querer matar o neurônio, ó, teu juízo, tu vai ficar em dor de arcer de vez e não vai aprender. Porque se tu até hoje não aprender a falar português direito, tu vai aprender a falar inglês direito. Ó prima, vai procurar uma coisa mais fácil pra tu fazer. Eu acho que tu não tem a aprender mais nada não, eu acho que não tá mais na hora de tu querer aprender mais nada não. Compre uma enxada nova pra ir fazer umas plantações de milho de feijão porque tu ganha mais resultado, prima. Quer ficar atrás de inglês, de inglês, prima? Pente direito, mulher? Ô prima, tu acha, é? Oxe, que eu não vou aprender mais nada não, né? Eu já tô velha. Eu acho melhor, eu vou ficar em minha roça mesmo, né, prima? Lutando meu milho e meu feijão que dá mais resultado. É verdade, é verdade. É. Ô prima, Bernadette, não sabe por que não? Que eu tinha um sonho de aprender a falar inglês, prima. E sair viajando aí pelo mundo afora. Não é verdade? Viajar pra onde, prima? Pelo amor de Deus, viajar pra onde? Tu nunca quis sair daí do interior. Vai viajar? Viajar pra fora? Tu nem conhece o Brasil, prima. Vai viajar pra onde? Que sonho, prima. Ninguém vive de sonho. Ó prima. Sonho não é de barriga, não. Vou tomar no meu café aqui, pai. Tu me liga pra me falar de sonho. Sonho é de barriga, não, prima. De astro. Tu não tem que fazer, não, prima. Tem que fazer, não. Sonho tem eu, sonho tem eu. Eu tenho um sonho de ser cantora. Um dia ainda eu vou ser. Porque eu canto muito bem, tem uma voz muito linda, maravilhosa. Agora tu tá pensando em sonho de viajar e falar inglês, prima? Vai procurar pra fazer, prima? Ô prima. Eu fiquei tão triste agora. É verdade. Sonho não é de barriga, não, né? Ô prima. Eu vou desistir, né? Eu achava que os sonhos, viu? Motivavam a gente a viver mais, a querer mais e mais. Tá certo, prima. Obrigada pelo conselho. Que se fosse bom, não se dava. Viu, prima? Tu vai pra baixo da ela, prima. Viu? Tchau. Não sei nem por que eu perco meu tempo te ligando. Ferme.